Mais vídeo aqui no canal Hoje eu estou trazendo Mais um vídeo de Fortnite Mil milhão de anos Depois E eu pulo pra cá Eu tenho que fazer um pulo Você parece burro No pulo Mó facinho É verdade Pulo full block aqui, pronto Agora é só ficar aqui quieto Que alguém vai vir Qualquer hora Se aquele bot não der Minha localização, dá certo Não, nada a ver, irmão Provavelmente alguém vai vir Galera Cês tão vendo, não tão? Não sei Eles tão aqui Que merda? Na minha frente Eles passaram aqui Mano Mica É brincadeira, não é? Não sei Eles me viram Não, nada a ver, irmão Já Vou fazer o bug aqui no solo Já temos uma doze aqui Pula-pula Galera Já deu muita Oh, será que não? Zabudo Emia Любимое Mio Tvoe Imena Emia Любимое Amai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tem que ter cara a costa, não Safadinho Foi aquele cara, então Que está com a grepe Eu devia pegar essa minigana, não é mesmo? Eu achei que era a Thompson A Thompson, não A tomigana do menino Do Midas Por isso que eu falei, olha que Ai, porcaria Mano, cola aqui, cola aqui, velho Cola, cola Cola que nem cola, velho Não cola, não Beleza, esse foi o desafio Espero que você tenha gostado